Eu tive a felicidade de ser ministro da Previdência do Presidente Lula exatamente neste período da grande mudança do sistema da micro, da pequena empresa e da Previdência Pública Brasileira. E com essas medidas em que a nossa Presidenta encaminhou hoje, através de uma lei complementar, porque vincula o Pacto Federativo, os 5.565 municípios, os 26 estados, o Distrito Federal e a União, nós queremos continuar fortalecendo esse setor, gerando emprego, gerando renda e crescimento econômico. Quero também, Sra. Presidenta, registrar que em 2008 o Congresso Nacional criou a figura do empreendedor individual. No primeiro ano, em 2009, tivemos muita dificuldade para implantá-lo, porque os estados-membros não tinham feito adequação nas suas juntas comerciais estaduais para que pudesse entrar em vigor o empreendedor individual. O nosso SEBRAE Nacional resolveu equipar as juntas comerciais e ali, já em fevereiro de 2010, as 27 juntas comerciais começaram a funcionar. Nós, hoje, temos 1.423.710 empreendedores individuais. Eles eram zero em janeiro de 2009. Esse esforço do Governo Federal, com a compreensão do Pacto Federativo, estamos retirando da informalidade esse conjunto de homens e mulheres que até ontem não tinha nenhuma proteção por parte do Estado e, com esse mecanismo, a sua vontade de crescer, estamos assegurando, porque eles vêm para a formalidade. A sua necessidade de ter acesso ao crédito como formais, eles têm um crédito diferenciado e com a taxa de juros menos cara para o juro escorchante em que o Brasil teima em continuar praticando. E essas medidas também, elas trazem o parcelamento da dívida das micro e pequenas empresas para com o fisco, porque elas não foram beneficiadas lá com o chamado refis à crise em 2009. Com isso, elas passam a ter o direito de fazer o seu parcelamento nas mesmas condições e nas mesmas regras do refis à crise lá de 2009. Está sendo tomada também uma grande medida para simplificar ainda mais a criação da empresa no Brasil, a sua baixa e as suas modificações. E esta medida, esse projeto de lei complementar, tem como objetivo, acima de tudo, simplificar a vida dos empreendedores brasileiros, sejam os micros, os pequenos e os médios e grandes. Nós já havíamos tomado algumas medidas através do programa Brasil Maior. E estamos tomando essas medidas como forma de continuar crescendo a economia brasileira, enfrentando os desafios, como fez o melhor e o maior presidente de toda a história do Brasil, que é Luiz Inácio Lula da Silva. E o invайтесь a Luiz Inácio Lula da Silva. No